Ficou igualzinho mesmo, né? Agora os tricolores não tem lá boas lembranças do Uruguai, não é? Daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora eu queria ver uma coisa, foi impressão minha ou a Ivete Sangalo mandou um recado pra mim? Eu falei, Júlio, ali do lado do clã que ele tomou Vitória lá. Eu acho que foi um recado pra mim, hein? Agora, bom, eu gostaria de fazer um pedido pra você aí de casa. Mande fotos pro Torcida TE. A gente tem um monte aqui, mas queremos mais da Torcida Capixaba. Veja aí o que acontece com quem participa. Aí na foto está o Edmilson, o filho Ed e o neto Gabriel. O hino e os cantos do gigante da colina foram passados de pai pra filho. Assistir aos jogos então, todo mundo junto, é pura alegria. Ainda mais agora, que o Vasco conquistou seu espaço nas oitavas de final na Copa do Brasil. Um abraço da equipe do Tribuna Esporte. E quem está toda feliz é a Mariana. A torcedora do Tricolor das Laranjeiras tirou a foto em dia de Taça Libertadores. Foi no penúltimo jogo do Flu contra o América do México. 3x2 de virada pro time carioca. Apesar da recente derrota contra o Nacional, os torcedores não param de acreditar no time. Vibrações positivas sempre. Valeu, galera! Vamos participar, gente! Mande foto com a camisa do seu time, praticando esporte. Com aquele seu filho lá que ganhou medalha na escola. Envie e-mail pra tribunasporte.com.br Eu conto com você. E esse é o nosso fim de primeiro tempo. Mas daqui a pouco, Oscar Júnior comenta a rodada do fim de semana. E a visita do Ricardo Teixeira aqui no estado. E ainda a nossa agenda esportiva. A gente volta já, um instante só.